A CIDADE NO BRASIL Portanto, eu vou tentar ser o máximo breve possível. Então, como é que surgiu isto tudo? Em 2011, no início do verão de 2011, estava a aproveitar o início do verão na praia com os amigos. Estávamos numa esplanada e estávamos a discutir um jogo, que é conhecido por toda a gente. E até me disseram, olha, já que gostas tanto de futsal, porquê que não fazes tu um do género? E eu, na altura, disse-lhes, não, eu vim para a informática por causa de programação, mas é a robótica que eu quero, não é jogos. Além disso, eu quero ter uma vida social e quem faz jogos não tem nada disso. Irónico, não é? Pronto, ao fim dessa conversa fiquei a pensar, claro. E no final desse verão, em agosto de 2011, vi um post no Facebook com mais de 400 comentários em que toda a gente concordava em que deveria existir um jogo de simulação para futsal. Ora bem, como era verão e eu não tinha nada para fazer, decidi, deixa cá brincar e ocupar o meu tempo. Comecei a brincar, peguei no computador, fiz umas brincadeiras, comecei a fazer uns testes e comecei a obter resultados. Primeiro pensei, isto é impossível, sou o que estou a sonhar. E depois, quando percebi que realmente estava a acontecer ali alguma coisa, decidi meter o pé no acelerador e começar a trabalhar. Demorei cerca de nove meses a fazer as fórmulas de jogo, com bastante cuidado, bastante elaboradas. E ao fim de nove meses disse, ok, agora não posso parar. E comecei então a desenvolver o jogo, comecei a programação em si. Comecei a trabalhar durante estes dois anos. É claro que houve alturas em que eu desanimei, mas na altura em que eu desanimava e ficava uma ou duas semanas sem lhe mexer, eu dizia, todo este trabalho que eu já tive não pode ser em vão, então vamos só mais um último esforço. Era sempre mais um último esforço, disse isso para aí umas dez vezes. Entretanto, obtive a minha primeira versão alfa, por assim dizer, em que a mim já me agradava. E decidi anunciar o jogo. Fili em janeiro, anunciei que o jogo sairia durante 2013. Continuei a trabalhar e em maio consegui ter uma data concreta para a apresentação do jogo. Defini a data para o início de junho. E então aí decidi começar a noticiar a apresentação do jogo, mas primeiro precisava de algo que me desse credibilidade. Eu sou um miúdo a trazer algo que ainda não existia no mercado internacional, não só no mercado nacional. E precisava de algo que me desse ali um apoio para ter o bem-ágio das pessoas. Pronto, falei com o Ricardinho, toda a gente conhece, estrela mundial de futsal, português, que prontamente se disponibilizou a ajudar-me e tem sido uma pessoa excelente em todo o processo que estamos aqui a desenvolver. É claro que era tudo muito bonito inicialmente e, epá, altamente um jogo, temos o Ricardinho e não sei o quê. É, mas eu pensava que nem ia ter grande sucesso. Se eu sou sincero, posso falar em números, pensava que iria ter durante este verão 2 mil, 3 mil pessoas interessadas no jogo. E, na verdade, tínhamos esse número, até o Ricardinho se associar ao jogo. A partir do momento em que o Ricardinho se anunciou, em cerca de duas semanas ganhámos o dobro dos números e, neste momento, estamos com quase 30 mil pessoas, só em Portugal. É um número muito bom e eu nunca pensei, nem nunca ninguém pensou que tivéssemos tanta gente interessada em futsal, em Portugal. Portanto, isso dá-nos uma vontade enorme de trabalhar, uma vontade enorme de conseguir fazer as coisas. Em todo este processo, é claro que eu, primeiramente, fui ver o que é que existia em todo o mundo sobre o futsal e o futsal manager, encontrei duas parecenças, dois jogos que são parecidos, mas que nada... São parecidos, mas ao mesmo tempo são diferentes do meu jogo. Felizmente, sendo eu da área da programação e tendo alguns conhecimentos de matemática, facilitou-me ali o início do processo em todo o desenvolvimento. É claro que há coisas como, por exemplo, design, publicidade, etc. Isso tudo, falando com amigos também das áreas, como sou estudante universitário, temos ali uma área grande de pessoas, de variados cursos. Pronto, que arranjei um designer, arranjei mais um programador que agora trabalham comigo e estamos a trabalhar todos os dias em torno do jogo. Pronto, depois disto foi, quando noticiei, tivemos canais que se interessaram em publicitar, tivemos todos os jornais nacionais que se interessaram em publicitar e uma pergunta que me fizeram todos, sem ser como é que surgiu a ideia, foi e o que é que te fez? Tu já jogaste futsal para fazeres isto? E eu digo, não, nunca joguei, mas futsal é um desporto a qual sou apaixonado, é um desporto em que eu me sinto mesmo bem, é um desporto muito rápido, um desporto muito vivo, muito apaixonado. E numa pequena frase escreveu, futsal é aquele desporto que quando parece que a bola vai sair do pavilhão, acaba no fundo das redes. Tal é a imprevisibilidade do jogo em si. Pronto, depois nisto, lá está, como já disse há bocado, pensei em desistir várias vezes, mas depois era sempre o último esforço e não podia deixar de ser o último esforço. Depois, disto de termos anunciado e de termos feito a apresentação, toda a gente, não só em Portugal, mas também já no estrangeiro, se preocuparam e que se interessaram em tentar saber mais, em tentar saber o que era realmente o futsal manager. Felizmente, eu sempre olhei para o mercado internacional e ele sorriu para mim, quando eu fiz a apresentação do jogo. Pronto, e assim, o que eu posso aconselhar às pessoas que estejam aqui, que estejam a ouvir em stream, é que se tiverem uma ideia, a primeira coisa que têm a fazer é trabalhar nela, ver se realmente têm viabilidade. Se tiverem, agarrem-na com todas as vossas forças, não desistam, se alguma vez se sentirem com vontade de desistir, pensem no trabalho todo que já tiveram, ou no trabalho que pode vir a dar, no bem que estão a fazer a vocês e ao próximo também. E só arriscando, só mesmo arriscando, é que uma pessoa tira o proveito depois. Vocês têm, também, que é como eu, eu acredito imenso no sucesso deste meu projeto, sem dúvida que acredito no sucesso dele, e pode haver, pode chegar àquelas fases em que às vezes estou um bocado mais enrascado e para mim até posso pensar que se calhar há ali qualquer coisa que não esteja bem. No entanto, eu mostro sempre às outras pessoas que é a melhor coisa de sempre. E é assim que tem que ser, temos que mostrar o que nós fazemos é sempre a melhor coisa de sempre. Diria, mostramos às outras pessoas que realmente há aqui o seu quê de bom. As pessoas, e nas pessoas estou lá eu incluído, temos que ser sonhadores. Sonhadores, mas com os pés assentes na Terra. E temos que dar asas e voar e o céu é o limite, não é? Portanto, não temos de nos limitar a qualquer barreira ou obstáculo que nos apareça. Temos que ultrapassar, porque isso só nos torna cada vez mais fortes. Há cerca de duas semanas uma pessoa entendida na área de programação desafiou-me, discordando de uma funcionalidade que eu vou ter no meu jogo, discordou comigo dizendo que as pessoas não estavam formatadas para esse aspecto e eu, colocando-lhe a questão de por que não criar eu um novo ciclo, ele responde-me, és algum Steve Jobs? E eu disse-lhe, não sei, se calhar sou, se calhar não sou. Como se calhar é qualquer uma das pessoas que esteja aqui presente e que às vezes com a mínima ideia ou com a ideia que pensem ser mais ridícula, acabar por ser a melhor ideia de sempre. Pronto, acabo por vos mostrar um pequeno vídeo da apresentação do Futsal Manager. Falta só o som do vídeo. Aproveito só para dizer que agradeço mais uma vez estar aqui presente e que sejam felizes e aí persigam os vossos sonhos. Obrigado.